Vídeos personalizados e irmãos biologas! Pai, abenço pra você que tá ficando velho para uma caceta! Vídeos personalizados e irmãos biologas Subindo seus amigos e ganhando seu vídeo CHÁ! Da 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 da. O pai, eterno e inefável. Pinguim! Sai quando a pessoa tem vergonha do irmão? É. É o que eu me sinto, vergonha do irmão. Irmão, eu preciso coragem Você também pode cantar a música do Vátima? Não, não pode Você não é chato pra casa Teve o evento do Warner Brothers Que tá mostrando um novo Streaming Que mistura HBO Max Com Discovery Plus Eu acho que a HBO é da Warner Porque a Warner tá no rosto Ah, é mesmo? Ah, ok Se teve muitas novidades Que metade não me interessa Só vou falar as novidades que foram interessantes Uma é que vai ter Mais uma série paralela De Game of Thrones Que por sinal A casa do dragão dessas séries atuais Foi a que eu mais gostei Foi a série mais legal que eu mais pirei Nossa, quero ver mais Diferente da série do Senhor dos Anéis Que é uma Picheira ridícula Que já saiu até uma trilha Vizinho do Senhor dos Anéis Nem metade das pessoas Que começaram a assistir Foram até o final É, eu achei Então, boste Que essa série do Senhor dos Anéis É chata Não é mal produzido Nem nada É chata É, é Parada é chata É ruim Pra cacete Não tem graça Essas pessoas Não tem nada a ver Hoje é ridícula A do Game of Thrones É top E a que vai ter agora A do Game of Thrones É só assistir o Cavalhar no Dragon Antigos Espíritos do Mal Como que é partida? Parece assim, né? Como não entende nada Do que está falando É assim, né? Quando não sabe Quando não sabe Do que está falando Cala a boca, que é melhor Cala a boca! Vai chamar Knight of the Seven Kingdoms O Cavaleiro dos Sete Reinos É o que eu entendi Tira a tosse Tira a tosse Na hora Não anunciou nada Só anunciou Outra coisa curiosa E estranha É que anunciou Que vai ter uma série Do Harry Potter Do zero Tipo Todos esses filmes Que saíram Vai ser reputado Vai ter uma Acho interessante Ter uma série Ter mais tempo De contar a história Afinal são muitos livros Tem o envolvimento Da criadora junta Eu não sei se é legal Ou não Para quem ama os filmes É tipo Esquece o filme A gente vai começar A fazer tudo de novo Não, mas então Eu achei uma melhor sacada Porque todo mundo Faz reboot de filme Eles resolveram ir para a série Vão ganhar um público novo A ele E pode explorar Talvez mais E aí sim Virar Trezentos Episódios É verdade Exatamente A ideia é ganhar Muito mais dinheiro Com o Harry Potter De novo Eu acho estranho Essas coisas de reboot 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 Mas é só o que tem ultimamente Então para os fãs de Harry Potter Pode ser que seja muito bom Ou pode ser que seja O Senhor dos Anéis da Vida Uma porcaria Ah não Aí não Interessante Ok E a única série Que vai Mostrar um trechinho É a série do Pinguim Do Colin Farrell Baseado no novo filme Do Batman Que brilha no sol Ah esse menino aí Tem cara de que Beija a gente Mordendo na ponta Dos lábios Entendeu? Que por sinal Eu vi semana passada De novo esse filme do Batman Eu acho esse filme Animal Vivemos numa fase Das três patetas Onde a Marvel está Destruindo Seus filmes de herói Os três patetas E a DC também ainda fazendo Shazam Eu sou um idiota Adão Eu estou passada Chocada Meu Deus Estamos numa fase horrorosa Que esse filme do Batman Para mim Parece uma obra de arte É e era um filme Que ele estava com muito medo Justamente por ser um morceguinho Para quem não sabe Esse filme parece que vai ter uma trilogia Paralela Com esse filme do Batman E vai ter essa série Que tem a ver com o filme Do Pinguim Que é o Colin Farrell Que você de jeito nenhum Reconhece o ator Em base na maquiagem Que é incrível Para mim é desnecessário Ter uma série Mas como o filme é muito bom É realmente A única coisa que me interessou Eu estou curioso para ver É esse vídeo que a gente vai ver Parece que na verdade É um livro de um diário de produção Então vamos dar uma olhada aí E ver o que vai ser mostrado Em primeira Transforme esta forma Decadente Em Pinguim Que merda hein Isso Isso é um desses momentos Agora em produção Você tem que perguntar Ah Max original Novo nome Que tipo de vida eu quero Para pessoas como nós Que acaba o filme com ele Ele realmente tomando Meio que o poder Não é Exatamente Ah é do Matt Reeves Que é o diretor do filme Meio gordinho Adoro homem assim Da cabeça meio esquisita A produção dele Isso é bom Porque está com a mão dele no meio É verdade É quase que o surgimento Da saga Pinguim né Meio um copo E deixe outro Para mim Novo capitão Da série do barco Do filme do barco Ele ficou muito bom Ficou animal Ele foi reconhecível Eita vai ser das boas E morreu Verdade né Não é série para criança Né É o que eu gosto Do mesmo jeito que você já viu The Batman The Penguin Ó a mesma coisa Bem louco Se todo filme de herói Tivesse o mínimo de seriedade Que esse filme do Batman Novo tem Acho que o único defeito Do filme do Batman Novo É o tamanho do filme Porque tem uma hora a menos Que seria tranquilo Mas eu gosto de filme assim Deu para ver que não vai ser Os Três Batetas Os Três Batetas O trio mais piruta da tela Nos divertirá hoje Com a comédia Heróis Excêntricos Não vai ser piadinha Vai ser o Pinguim do Dendevito Me empresta 200 reais Até que o visual do Pinguim do Dendevito É legal Mas é uma série Você tem que ter de um gangster De um cara assassino Do bandido mau Então é uma série Eu acho que vai ser animal É uma série justamente Você não precisa nem conhecer O Batman e o Pinguim Que você vai assistir Pensando em uma série De gangster Vivemos o apocalipse Das idiotices no cinema Dá um ar de alegria Ver The Batman e The Pinguim Fiquei muito feliz Que sinceramente Nada mais de ela E me empolga Pelo Batman Ser meu herói favorito Que bom que o Batman Ainda andam acertando Oi Como a gente sempre fala bem De todos os filmes De todas as séries Bem que a Max Podia dar uma assinatura Pra gente né Que é garantido Só é magia Quer dizer Às vezes não E já que estão falando De Pinguim Fique O Pinguim são os bichinhos Muito engraçados Da natureza Vai ter certeza Se tem algum Que é muito pior Que os outros Olha Que é muito pior Agora Transcrição e Legendas Pedro Negri